E se tem pra fumar, nós fuma E se não tem tranquilidade E se não tem tranquilidade A nossa vida é feita de superação Segura essa então, ó Eu vim pra confirmar Que a tchata já continua Pegamos bem sem perder a dignidade O suki ganda não é porra nenhuma E se tem pra fumar, nós fuma E não tem tranquilidade Quantas cilindradas pra vencer na vida tu precisa Quantos cavalos de potência te deixam bem Um ouro, quanta prata, quantos mil te excita Vários ingratos só quando o lucro eu desamém Mas quem venda onde eu vim sem perder a essência sabe É ruim dormir cedinho pra não sentir fome mais tarde Recusar o lucro fácil A bloca e as faulas, roneteira Tem várias puto, arrecaça a fatura Na geladeira é foda, é foda Mas nós não se entrega, faço não Mas tudo a bloqueio faz parceria com a superação Mesmo com pouco compartilhamos um pequeno pão E dos perrengues dificuldades olha bem vilão Mas nós não se entrega, faço não Mas tudo a bloqueio faz parceria com a superação Mesmo com pouco compartilhamos um pequeno pão E dos perrengues dificuldades olha bem vilão Mais um dia de vida a família até sussurra Quem avisará que os de batalha tão de boa E os pico-oportunistas tudo tomaram no cu Pensando que com dano eu viraria outra pessoa Sou asfalto, sou maré, chão de terra, sou morrão Sou favela e no resumo sou uma junção Do piveste que prospera, do que vive em solidão Sou fã de Mandela e nunca de vacilação Eu não Eu vim pra te afirmar Mas nós não se entrega, faço não Mas tudo a bloqueio faz parceria com a superação Mesmo com pouco compartilhamos um pequeno pão E dos perrengues dificuldades olha bem vilão Mas nós não se entrega, faço não Mas tudo a bloqueio faz parceria com a superação Mesmo com pouco compartilhamos um pequeno pão E dos perrengues dificuldades olha bem vilão Oh